Eu vou tentar de novo, e eu não tenho medo de tentar de novo. E eu vou com ele, no hard mesmo, e tem que ser aí porque é, porque é mesmo. Vamos! Ai, minha voz! Minha voz falhou. Minha voz sempre falha, né? Não tem novidades aqui. E aqui? Ui! A minha grana! Ah, esses caras aqui eu não consigo pegar a grana. Não! Ó, o Nick eu peguei. Tamo bem. O que temos aqui? Pink and Shears pode ser interessante. Me dá 15 cents que eu quero Pink and Shears. E o que será que tem? Ó, duas chaves é interessante. Wafer, eu preciso de 30 centavos. Olha eu descendo! Não! Não morre. Tomei dano, mas não morri. Tô bem. Oh! Era disso que eu tava precisando, jogo! Muito obrigado! Caramba! Tem duas coisas gostosinhas pra mim ali, já me esperando. Uma no shopping, uma no item. E eu acho que eu jogo... Mano, na verdade é que eu não preciso de wafer, né? Pra que que eu tô querendo comprar um wafer se eu já sempre tomo a vida inteira? Eu sou burro? Ainda tem um Jebediah aqui, ó. Mata o fetinho. Mata o fetinho. É isso. O fetinho tem vida infinita. Sai pra lá. Sai pra lá. Aí, nice. Agora só falta o papito. Vem, papito. Morreram. Lucky! Isso aqui não me deu 30 cents, mano. Eu não acredito. Faltou 2 cents. Faltaram 2 cents. Vou pegar. Plow! Eu preciso de mais 2 centavos, jogo. Por favor. Eu vou tentar a sala secreta aqui. Vai, vai. 2 centavos. Não! Não era isso que eu queria. Eu devia ter tentado matar os malucos do shopping. E não tem mais como eu conseguir 2 centavos, mano. Infelizmente. Ah, eu queria meu Pink and Shears, mano. Me dá, me dá, me dá, me dá. Vambora. Ai, o cara insta morreu ali do outro lado. Nossa. Nickel. Outro item bom, mas que não é bom. Entendeu? Vocês estão entendendo esses itens bons que não são bons? Eu não consigo entender isso, não, mano. Tá gastando toda a minha sorte aqui. Ai, ai, ai. Toma no boss. É agora. Outro de novo. Só que dessa vez eu não vou conseguir matar o fetinho primeiro. Não atira em mim. Não atira em mim. Tá solto. Tá livre. Liberou. Opa, opa. Muita calma. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai da minha aba. Uh, uh, uh. Me dá. Lucky. Eu vi o Lucky. Eu sabia que era Lucky. Eu não queria perder meu Lucky. Eu quero o Little Steven. Eu acho que eu quero. Eu vou pegar o Little Steven só pra virar com o Joint. Mas antes eu vou no Shopping. Porque às vezes tem uma coisa melhor no Shopping. Pra eu gastar a minha grana. Uau. Eu não tenho bomba. Eu preciso de uma bomba. Me dá uma bomba. Oh. Tough Love. Ganhamos. E Rumbling Bundle. Nossa. E uma bomba. Yuppie. Que gostosura. Eu vou estourar bem aqui. Não, vou estourar bem aqui, ó. Olha, o cara é bom. Acha até sala secreta, mano. Oh, Rumbling Bundle. Nossa, que delícia. Eu não vou tomar essa pílula. Não tomem pílulas que vocês não conhecem, crianças. Não tomem drogas não listadas pelo governo. Vou pegar. Laquigrafia. Me dá a laquigrafia. Feed them. Tô lindo. Olha isso. Nossa, que coisa linda. Olha. Nossa. Agora é só atirar pra sempre. Atira pra sempre. Ó. Ó. Nossa. Mas aí eu não consegui pegar minha grana, porque eu fiquei com medo de avançar. Agora eu quero Shot Speed. Me dá Shot Speed aí. Nossa, o cara foi jantado. Olha a Rumbling Bundle. Não, Rumbling Bundle é muito quebrado, mano. Rumbling Bundle tem que ser nerfado. Eu não quero morrer. Ai, que delícia. Olha, double moedas o tempo todo. Ah, morre aí. Nossa. Que medo. Que medo. Eu tive muito medo. Ai, moscas. Moscas. Minhoca. Ai. Tomei da minhoca. Nossa, a minhoca me pegou, mano. De jeito. Sai pra lá. Oh, yes. Valeu a pena. Valeu a pena. Toxic Shock. Peguei. Incrível. Eu amo. Vamos que a run tá promissora. Me dá isso aqui, ó. Blue Cap. Tears Up. É tudo que eu quero. Mas Shot Speed Down, não. Shot Speed Down não foi legal. Oh, temos bombas. Temos bombas. Temos bombas. Atenção. Temos bombas. Tem alguma coisa aqui que eu queira? É Nemic. Range Up. Não, eu não quero Range. Eu quero Shot Speed. Se fosse Shot Speed, eu comprava. Oh, Small Rock. Vamos, time. Vamos, vamos, vamos. Tamo bem. Tamo enormes. Só tem uma bomba. Eu não sei onde pode ser a sala secreta. Eu não sei de nada. Um mega gordo. Sai pra lá. Ai, ai, ai. Toma, então. Toma, então. Toma. 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 Mamma mia, pizzaria. Morri. Nossa. Deu tudo bem. Deu tudo bem. É sobre isso e deu tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Eu vou explorar, mano. Famosas últimas palavras. Vou explorar. Morreu. Jogou a moeda pra mim. Peguei. E ganhei o Mr. Boom. Mr. Boom é interessante que vai deixar eu achar umas salas secretas sem precisar gastar as minhas próprias bombas, né? Será que aqui pode ser? Aqui pode ser. Aqui tá me cheirando, hein? Aqui tá com cheirinho. Tá cheirinho. Não era. Não era aqui. Eu vou pegar Midas... Não era isso que eu queria pegar. Eu ia pegar Midas Touch, mas tudo bem. Eu vou estourar esses malucos aqui? Não vou. Vou ralar. Toma. Nossa. Que isso? O Daime das mosquinhas que morreram sozinhas, mano. Eu não tive que fazer nada e elas morreram. É disso que eu gosto. Eu gosto é do trabalho preguiçoso. Ai, ai, ai. Eu não preciso fazer nada e eu não peguei grana nenhuma. Calma, Minhoca. Sai, Minhoca. Minhoca. Uhaha. Minhoca. Obrigado, Minhoca. Obrigado. Que que é isso? Eu nem tenho velocidade pra pegar isso tudo, mano. Eu errei, meu amigão. Ganhamos. Ganhamos, time. Não acredito que eu sobrevivi. Vamos. Agora é só não morrer pro anjo, né? Mas eu vim sem bomba. Olha como eu sou burro. Vou pegar essa Midas aqui, ó. Dano. Vou pegar o amiguinho. Mas eu tô sem bomba. Infelizmente, eu não posso estourar o anjo, mano. Ah, não acredito que eu vim sem bomba, mano. Que vacilagem. Muita vacilagem. Muita vacilagem. Tô de vacilagem. Mas tudo bem. Ainda falta eu achar meu shopping e meu item. Tamo bem. Tamo gigantes. Eu só não pude estourar o anjo, que é uma grande tristeza. Nossa, só um dentão. Façam fila. Façam filinha indiana. Filinha indiana. Sem cortar fila. Sem cortar fila. Obrigado, obrigado. Ah, D20, mano. Não vou. Não vou pegar esse D20 aqui, não. Sou meio alérgico. Toma. Nossa, olha isso. E aí? Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso jogar o jogo. Ah, isso aqui. It's leaking. Olha isso aqui. Mais dentes eu vou pegar. HP up. Slow down time. Não preciso de nada disso, mano. Nada disso é necessário. Onde será uma sala secreta? Ali? Pode ser ali? Pode ser ali? Pode ser aqui? Nossa, nossa. O mágico? Eu vou levar o mágico. Eu sou o mágico. Sai pra lá. Não, é isso. Eu tô enorme. As pessoas morrem. As pessoas não, porque não são pessoas. Os esquisitos morrem. Só de eu existir. Sai, minhoca. Mais bombas, mais bombas. Rocket propulsion. Pode ser interessante. Ai, eu peguei charge baby. Sem querer. Vou botar uma bomba aqui. Não é. Morre. Eles morreram sem eu acertar eles. Por isso que eu... Eu vou ter que pegar isso aqui, mano. Eu vou ser obrigado. Emolacria. Com lá. Piga-a-frígrafo. Nossa. Não. O que que é isso? Mas foi um tears down absurdo. Eu não devia ter pegado 0,50 de tears. Não, me arrependi. Me arrependi de todas as minhas escolhas. Já fui no shopping. Já fui no item. Mas ainda tem outro item. Porque é XL, mano. Vamos lá. Ai, 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 ai. Calmou, calmou. O que que temos aqui? Rotten tomatoes? Comprei, mano. Eu tenho muita grana. Comprei tudo. Comprei tudo. Sou rico. Eu sou rico. Os caras só morrem, mano. É isso. Olha lá, guiche. Morre. Ai. Morreu. Little guiche não é coisa. Eu não vou comprar. Não vou comprar. E é isso. Eu tô pronto pra matar a mãe? Acho que eu tô pronto, hein, time? É agora. Eita nóis. Eita nóis. Toma. Eu não tenho tears. Eu preciso de tears. Eu preciso de tears up, mano. Será que eu vou no lamb? Eu acho que eu vou descer, hein? Eu vou no lamb. Sloth. Morreu. Insta morreu. Demon é bom, mas eu vou levar Zawardo mesmo. Nossa. Tá vivo ainda? Ai, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu ia morrer pra esse maluco. Pena que eu tô sem speed up, velho. Eu não vejo um speed up aqui na run. Alô, jogo. Me dá um speed up. Tô pedindo. Não tô pedindo. Nossa, nossa, nossa. Que que é isso? Os caras foram assassinados. Eu vou pegar, mano. Eu vou voar. Olha eu no meu cavalinho. Eu no meu cavalinho. O que que temos aqui? Não estoura em mim, bombeta. Eu vou pegar isso aqui, mano. Mais dano. Mais dano. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não explode pra cima de mim, não, mano. Não. Tomei dano. Acabou, time. Vou morrer. Não tem moeda aqui. É isso, acabou. Vou morrer. Próximo ataque eu morro. Eu não acredito. Tô vivo. Tensão pra quê, mano? Tensão pra quê? Tô vivaz ainda. Sem medo de ser feliz. Eu quero uma carta de teleporte, mano. Me arranja uma carta de teleporte aí, jogo. Dá licença, tô passando. Subiu. Nossa. O maluco foi deletado. Oh. Vai, me dá uma cartinha de teleporte aí, vai, seu vagabundo. Ah, HP Up, mano. Não quero, né? Vou deixar aí, em caso de perigo, em caso de risco. Prepare-se para morrer, coração. Nossa, nossa. Ai, essa grana tem que ficar aqui, mano. Ai, acabou, acabou. Easy game, easy game. Delorion? Será que eu vou no Delirion? Não vou, né? Não vou no Delirion, jamais. É agora, é agora. Eu vou usar já aqui, mano. The World. Tamo bem, time. Não tamo, não tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Subindo. Que isso? Não, aí não. Aí não, aí eu não gostei. O que que tem aqui nessa sala, hein? Um D20 e um Polydactyl. Eu vou pegar esse Poly. Hold me. O que que temos aqui? O Chariot. Chariot é bom. O Chariot vai ser útil em uma situação de pânico e desespero. Vambora. Concentrei, concentrei, concentrei. Nice, nice. Tamo bem, tamo bem. Adeus, Satan. Morri, morri. Não morri. Tô vivo. Tô vivo. Eu deixei alguma moeda por aí? Deixei. Adeus, eu vou ter que pegar uma moeda. Peraí. Peraí, peraí. Que eu fiquei com medo, mano. Me dá aqui essa moedinha. Nossa. Mano do céu. Ai, meu coração. Por um segundo eu gelei. Mas conseguimos, mano. Tamo com uma marca. Olha lá. Hum. Que coisa linda de se ver. Curse of the Blind. Eu não vou pegar nada disso. Nada. Não vou pegar nenhum desses. Vou pegar tudo. Little Delirium. Multidimensional Baby. Abyss. Abyss é bom. E 25 cents. Tamo bem, mano. Valeu a pena. Dark Bomb. Tudo bem, tudo bem. Curse of the Blind é realmente triste. Morre. Não, esse cara tem muita vida. O que é isso? Esse cara vive muito. Ele tanca e tanca. É isso. A run tá gigante, time. Nunca estivemos tão grandes. Tão grandes. Tão grandes. Nossa, nossa, nossa. Ah, não. Vocês de novo, não. Eu não tenho... Eu não tenho Tears pra acabar com eles. Nossa, meus reflexos estão em dia. Os meus reflexos estão mais reflexados do que o maior reflexo que eu já vi na minha vida. Samson's Chains. Quanto mais item, melhor, mano. Item de graça. Nossa. Isso foi lindo. Eu amei fazer isso. Hum, que gostosura. E Lucky. Tô com 3 de Lucky. Quem é que tá vivo? Só o cabeçutinho. Yo, listen. Fala aí. É aqui. Ela já me mostrou onde é. Eu amo a fadinha. E aí, minha fadinha. Tudo bom? Isso, morreu já. O que temos aqui? Glitter Bombs? O Chariot. Tô invencível. Tô imortal. Vamos, vamos. Morre. Ganhamos, ganhamos, time. Ah, eu sou muito bom, né, mano? Diz aí. Diz aí. Que que é isso? Essa luta foi a luta mais atrapalhada da minha vida. Eu tremi. Tremi na base. Mas eu consegui usar a The Chariot. Não vou fazer uma Victory Lap. Tá maníaco? Tá maluco? Chega eu caguei de ouro aqui, ó. De tanto medo que eu fiquei. Mas é isso, time. Ganhamos, finalmente. Eu não acredito que eu ganhei com esse personagem, mano. Só uma runa absurda dessa, né? Mano do céu. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Olha só isso aqui. Que coisa linda. Observe. Cadê? Já passei. Olha ali. Tô começando. Tá começando. Tá ficando bonito. Tá ficando lindo ali. Foi incrível. Foi demais. Foi sensacional. Posso parar de gravar?